Salve galera, Douglas Boletinará com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E a gente tá aqui no Forte... Ah, valeu, é Forte Moss, né? Deixa eu ver, vem aqui, vamos conversar Tá, vamos conversar então, né? Valeu pela ajuda, estamos tentando chegar à base militar e ficar por lá Se você ficar conosco, eu ficaria eternamente grato, tá? Remova os zumbis do Forte com a ajuda dos homens do Capitão Ah, pontos de defesa, recompensa para o próximo nível Tá, iniciar então Ei, você vem, vamos lá então O Capitão... Peraí, deixa eu ver se tá... baixar aqui o gráfico Tá, opa, vamos lá, tá bom então, vamos lá, vamos matar esses caras aqui Ah, zumbi do Pântano Ah, ok Ah, tem mais aqui Beleza, eliminados Eu não vou usar arma não, velho O Capitão quer repará-la A antena Ele disse que ela nos ajudaria a sobreviver Ei, você tem... Estamos aqui para impedir que a horda destrua a vida... Ah, acerte eles Tá, tá... Mas ele não tá nem acertando a gente Isso é bom Parece que estou ferido, preciso voltar E agora, o que a gente faz? A gente vai ter que fazer as coisas aqui, né? E você vem... Ah, a gente tem que ir... Tá bom, vamos lá Obrigado, tarefa concluída Hum, agora vamos conversar agora com o Capitão Tá menorzinha? Vamos lá, vem aqui, amigão, vamos conversar Tá bom Ah, já pegamos aqui Pegar tudo Eita Nossos suprimentos de água estão acabando Você pode trazer mais Traga uma garrafa de água Quatro frutinhas E uma atadura Tá, nível 2 Vamos ver Uma garrafa de água Onde que a gente acha isso? O que é isso aqui? Tem um negocinho aqui, mas não dá pra gente ver... Ah! Ah, a gente tem que... Pra onde a gente tem que ir? Vamos ver... Hum... Cadê? 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 Pra onde a gente vai? Ah, aqui fora, tá Nossa, mano, tá mais desses matos? Vou pegar aqui Hum... Tá triste... Ah, frutinha acho que já deu Precisa dar uma atadura E uma garrafa de água? Eu não sei se eu tenho água aqui não Mas aqui poderia ter água, hein? Vamos ver se tem, né? Vamos explorar aqui o local Galera, eu não tô gravando ainda vídeo de pescaria Porque eu ainda não tenho habilidade, tá? Infelizmente, eu ainda não tenho habilidade A garrafa de água eu espero que eu tenha nas mensagens Aí a gente dá pra ele usar a garrafa de água Não vai ter aqui mesmo não, tá? Peraí... Vem aqui, amiga Vamos conversar, tá? O que falta? Ah, tem que ser... Quatro frutas Tá? Entregar Uma atadura Peraí, deixa eu tirar as ataduras daqui Vamos ver Uma atadura Entrega Garrafa de água Deixa eu ver se tem uma garrafa de água aqui Hum... Olha... Ó, galera Vocês ficam com preconceito aqui Com essa caixa grátis Aqui eu ganhei essa caixa d'água Naquela caixa ali, ó Já ajudou, entendeu? Entregar A horda está chegando Precisamos de fortificações para combatê-la Vamos começar pelos pisos É como dizem Um bom começo Garante um bom final Tá? Construa pisos Gastos no território Tá bom Iniciar Agora você pode construir fortificações no território do forte Ahn... Aí... Cadê? Onde que é o território? Cadê? Aqui Hum... Entendi agora Vamos ver O que ele quer que a gente faça? Parede? Hum... Deixa eu ver aqui Construa pisos Gastos no... Car 4 pisos É... Então a gente vai precisar de madeira, né? Ó, dá pra pegar aqui? Tá bom Hum... Vamos pegar umas pedras Tá... Beleza... Deixa eu já pegar mais... Mais umas aqui Deixa a gente fazer uma picareta também Vou botar uma pedra Acho que eu tenho as mensagens também Ah não, eu peguei Tem, tem Tá vendo? É sempre bom ter aqui Vamos fazer... Uma picareta Ah não, deixa eu pegar madeira aqui primeiro então Esse aqui provavelmente vai precisar Mas aqui também a gente pode botar na base, né? E fazer isso aqui Não tem problema Beleza Já tá até bom Ok Não dá pra entrar pra aqui Ah, vamos construir aqui Aqui mesmo Não, vamos colocar É, pra cá Tá, nessa parte aqui Construa Coloca no chão Tá lá Quatro, né? Um Dois Três Quatro Ok Acho que concluímos Vamos ver Ah, construa pisos gastos Tá ok Construa paredes gastas Construa janelas gastas Construa portas, tá? Vamos construir quatro paredes Ahn Aqui dá pra ver? Tinha que ter um lugar pra gente ver as missões Sem ser com ele ali, tá? Quatro paredes, né? Gastas Uma Duas Três Quatro Certo? E agora vamos ver aqui Eu acho que é duas portas Deixa eu Entender Ahn Quatro janelas E duas portas Certo Quatro janelas e duas portas Deixa eu ver aqui Quatro janelas Um Dois Ah, não dá pra pôr Aqui Dois Ah, que troca Ah, a gente precisa de uma madeira Vou pegar uma madeira aqui Madeiras Madeiras É bom que quando a gente vem A gente já Já traz esses itens, tá? Ok Acho que a gente tem que ver se é Vamos solteir daqui mesmo É Quatro Tá Aqui E aqui Beleza Vamos colocar agora duas portas Tá? Vamos colocar uma porta aqui E uma porta aqui E é isso Tá? Acho que a gente Comer mais uma cenourinha Tá? Tem aqui Vamos lá É Concluído Ah, tem mais ali embaixo Concluído Concluído Comida em trago Uma comida enlatada Hum 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 A gente vai ter que trazer feijão, tá galera? Nossa Faltando de coisa que eu já consegui aqui Ações Nossa, mano Já conseguimos bastante coisas aqui Seguinte Seguinte Tá, cara Oxe Eu preciso de nível quatro Ah, a gente vai ter que Ah, mas não tava vindo Ah, oxe Por que não tava vindo? Tá ok Só que a gente vai precisar de comida enlatada Eu acho que eu não tenho aqui Hum É, não tem Beleza Né, vai faltar isso, tá? Ai, ai, ai Comida enlatada Então eu vou voltar lá na base Pra catar uns feijãozinhos Deixa eu assistir uma propaganda aqui Pra ver se Se vem, né? Vamos, vai, vai E aí, galera Não veio a comida enlatada, tá? Bem, galera Não veio a comida enlatada, tá? Então a gente vai finalizar aqui o vídeo E depois a gente volta aqui, tá? Vou trazer vários vídeos aqui Neste forte Só pra gente conhecer Mais ou menos o local, tá? Então a gente tem que fazer Essas coisas aqui Vou fazer o seguinte, ó É, vou pular essa Essa missão aqui Tá? Ó, desmonte um lixo qualquer No território do forte Tá, onde? Um lixo qualquer Filha de lixo É, desmonte Um lixo pra abrir Ah, tem Agora apareceu Hum, agora eu entendi Pra que serve isso, tá? Eu acho que eu tenho aqui Não, não tem não Vamos ver aqui Vamos ver aqui Hum, tá difícil, hein? Eu não tenho nenhum desses itens aqui Vamos ver como que faz Eu não pá Esqueci Ah, não dá Então o negócio é o seguinte, tá, galera? Eu vou finalizar o vídeo aqui Depois a gente volta, tá? Comenta aí o que vocês acharam Eu espero vocês no próximo vídeo, tá, galera? Tá bem louco aqui esse forte, tá? Vou voltar lá na base pra pegar esses itens aqui Falou!